Senhoras e senhores, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus abençoe a sua vida. Seguinte então, rapaziada, tá chegando a nova promoção do AliExpress. E o Brasil é tão lixo, e mesmo o AliExpress com tanto imposto, o negócio ainda fica mais barato do que comprar no Brasil. Eu tenho aqui, por exemplo, algumas encomendas que já chegou com o novo imposto, já com o novo remessa conforme. E acima de 50 dólares é 60%, mas não sei quanto por cento, que vira quase 100%. Só que aí você ganha um estorno de 20 dólares, e as compras abaixo de 50 dólares agora tá com 40% de imposto. E mesmo assim, muita coisa sai mais barato lá. Como por exemplo aqui, o Aula F87 Pro que eu comprei nessa última promoção. Esse teclado aqui basicamente é o Aula F75, só que branco e um pouquinho maior. E sim, muito bonito. Aqui, por exemplo, eu tô com o K86, eu ainda nem abri ele. Esse daqui que é aquele teclado que tem uma telinha, sabe? Uma tela LCD pra você colocar um GIF ou alguma outra coisa. Então, esse tipo de coisa ainda vale muito a pena no AliExpress. Um teclado desse no Brasil, ou desse nível de construção, entendo o que eu quero dizer, vai custar seus 400, 500 reais. No AliExpress a gente ainda consegue pegar ali por 230, 190, então ainda é um baita custo-benefício. Tô aqui também com as memoriazinhas, 3600 MHz. Essas aqui, que é aqueles modelinhos da Cuso com RGB. Então, olha só, tá aí a descrição, ó. E todos esses itens aqui eu já comprei depois do remessa conforme. Muito bem, então, Rocha, o que a gente tá tendo de cupom de desconto? Ah, e lembrando, promoção começa madrugada de domingo pra segunda. Então, começa dia 19 de madrugada, ou seja, madrugada de hoje, de domingo, amanhecendo aí pra segunda. Então, vamos ali na minha tela que eu vou mostrar pra vocês o que que tá tendo de cupom de desconto. Muito bem. Então, galera, olha só, estamos aqui no nosso grupo de promoções do Telegram, que é o Caso Preço do Rocha. E já tem, olha só, mais de 15 mil pessoas lá, cara. Realmente, não fica de fora aí se você quiser economizar em qualquer coisa relacionada à tecnologia ou na hora de montar um PC Gamer mais barato. Então, olha só, galera. Como eu disse pra vocês, ela começa aqui dia 19, que seria a madrugada de domingo pra segunda. Vai tá rolando também 5% de cashback. Além disso, uma das grandes sacadas é que vai voltar aqui o Google Pay dando desconto, né? 15 reais de desconto em compra. Acima de 45 reais, só de você tá pagando pelo Google Pay. Então, já recomendo que você cadastre aí. E aqui, todos os cupons de desconto a gente já deixou disponível pra vocês aqui no grupo de promoções do Telegram. Então, você tem 10 reais de desconto em compras de 100, 35 em compras de 300, 70 em compras de 500. E os melhores estão aqui embaixo, olha só. 230 reais em uma compra de 1.600 ou 480 em compras de 3.000 reais. Dando uma olhada aqui na página da promoção, vocês podem ver que já tem o cronômetro aqui, ó. Começa em 15 horas, né? Promoção aí, até a virada da noite. E esses cupons maiores vai ser muito bom pra pegar isso aqui, ó. Celular, tá? Xiaomi, Pocophone, o Note 13 Pro, por exemplo, aqui, que tá sempre nessa faixa de preço. Então, você vai conseguir pegar ele muito mais barato do que, cara, no próprio camelô da sua cidade, pra você ter uma ideia. Esse cupom maior ajuda demais nesse tipo de coisa. Ou você pode juntar, tipo, dois celulares e usar o cupom ali maior, que é 480 reais de desconto em compras de 3.000. Ou, por exemplo, também, quem tá querendo montar um PC, seja pra uso pessoal ou pra revenda, você pode juntar várias peças aqui. E aqui a gente tá falando de produtos que já tá no Brasil, tá? Por exemplo, como essa placa de vídeo. Ela já está no Brasil, é com o frete do Brasil, que é o frete gráfico, origem Brasil. Então, de repente, o cara tá querendo, pô, vou pegar uma dessa aqui pra pôr no meu PC e vou revender as outras duas. O cara junta 3, dá 3 contos, usa um cupom maroto ali, ganha aí praticamente 500 de desconto, tá? Tem aqui também, por exemplo, a RX5500XT. Você também pode juntar várias ali pra conseguir um desconto legal. Mas ela, por si só, ela tá acima de 800 reais, ó. Acima de 800 reais, a gente consegue 70 reais aqui de desconto com o cupom INTER70. Essa placa de vídeo aqui, ó, vai sair por 700 e alguma coisa, que é a RX5500XT. Essa aqui, que tá acima dos 900, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, o INTER120. E aí, ela vai sair aqui também por 800 e poucos reais, cara. Vai sair aí por 857 reais, mais ou menos. Fora a RX580 também, quem trabalha com revenda, sabe? Pô, vou juntar aqui várias RX580. Pelo menos uma sai de graça. Se eu usar pãozão lá de 3 pila, você vai ganhar 480, você quase ganha uma RX580 dessa daqui. Tem também a 5600XT, fora muitas e muitas outras coisas que ainda valem a pena pegar por aqui, galera. Muito bem! Então, galera, vídeozão rápido, só pra mostrar pra vocês aqui o que que tá rolando de desconto. E também não perca, cara. Faça parte aí do grupo de promoções do Telegram. Que não dá tempo de eu ficar soltando vídeo aqui no YouTube. Eu tenho que editar o vídeo, gravar. Até lá, já acabou o cupom de desconto. Acabou as unidades que tinha da peça. Que, às vezes, o cupom ainda dura. Mas o produto tinha, sei lá, 200 teclados. Aí, até você pegar, já era. Então, fica de olho no grupo de promoções que a gente vai estar cobrindo essa madrugada aí também. Muito bem, galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Rocha. Tamo junto, até a próxima. E fui!